Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vim para tirar uma dúvida que vocês me mandam muito, mas muito, que é como escolher a agulha certa, como escolher a agulha para cada tipo de tecido. Já vou adiantando que escolher a agulha certa já é meio caminho andado para você ter uma costura bonita, né? Se você errar na agulha, você pode ter o tecido certo, a linha certa, a máquina maravilhosa, mas se a agulha estiver errada, ela vai te atrapalhar. Vai deixar seu ponto feio, vai deixar falhando ponto, pode até mesmo embolar ali linha embaixo por conta da agulha, pode acontecer. E o pior, você pode até mesmo danificar a sua máquina, tá? O que é muito grave. Então, é uma coisa bem importante você saber escolher aí a numeração e a agulha ideal para cada tipo de trabalho. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu ensino mulheres a modelagem, corte e costura sem cálculos matemáticos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal para não perder novas dicas. Geralmente, quando a gente vê vídeos falando sobre agulha, eles falam muito de numerações, além do número da agulha, da família, né? A chamada família das agulhas, que seria o quê? Por exemplo, a 20-20 da Singer, que é uma agulha universal, a 20-45 que é para tecidos elásticos, a 20-26 que é para brim, porém a nossa realidade às vezes é outra. Quando a gente fala de numerações, principalmente das agulhas da Singer, sim, gente, eu indico que vocês usem agulhas da Singer, são muito boas. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem o acesso a esse tipo de agulha, por quê? Quando a gente vai comprar em lojas, lojinhas de cidades pequenas, por exemplo, a gente compra elas separadas, a gente compra elas soltas. Às vezes a gente não sabe nem a marca da agulha e a gente usa aquelas agulhas também, então a gente não vai ficar somente em agulhas com marca. E o que que acontece? Quando a gente vai comprar essas numerações de agulha, não tem essas opções de 20-20. Por exemplo, se você chegar numa loja pequena, em cidades pequenas e falar, ah, eu quero uma agulha 20-20 número 11, a pessoa vai olhar na tua cara e não vai saber o que você tá querendo. Isso acontece, gente, acontece sim, porque eu moro no interior e sei que isso acontece. Então, se vocês forem comprar uma cartela da Singer, vocês vão ver essa identificação. Vou até ali aqui, pra vocês, pra mim não me confundir, tá? A 20-20 é universal, que seria para tecidos planos, aí ela vai ter várias numerações, ok? A gente tem a 20-45, que é pra tecidos elásticos, como eu falei pra vocês, também vai ter várias numerações. É a nossa conhecida ponta bola, né? Essa 20-45 é a nossa conhecida ponta bola. Temos a 20-26, que é pra brim, então ela é uma agulha mais reforçada pra tecidos mais grossos. A 20-11, que seria pra pês-ponto. A 20-32, que seria para tecidos couro e vinil e sintético, ok? Porém, como eu falei pra vocês, quando a gente vai comprar, a gente, às vezes, não tem essa opção. Quando vocês forem comprar na cartelinha, vou até aqui mostrar pra vocês. Na minha máquina, ó, veio uma cartelinha. E a que veio aqui era a 20-20, ó. 20-20, 90 barra 14. O 90 não é a numeração que a gente escolhe. A gente sempre usa a segunda numeração, né? O 14. Aqui no Brasil, usamos a numeração ali do 14. Então, o 20-20, que tá marcado aqui na cartelinha, se vocês forem comprar uma cartelinha e tiver marcado 20-20, significa que aquela agulha é para tecido plano. O que seria o tecido plano, poliê? Um algodão, um tricoline, um oxford, sabe? Tecidos sem elasticidade. E o barra 14, aí sim, é a numeração da agulha. Então, quais agulhas a gente tem que usar? Se a gente não tiver essa opção aí do 20-20, a gente vai comprar elas separadas, não vai comprar em cartelinha, tô comprando aqui no interior, a gente vai se atentar nesse barra 14. Teríamos barra 9, barra 10, barra 12, barra 14, vão ter várias numerações. Elas variam aí do 9 até o 21. Gente, a 21, eu juro pra vocês que eu nunca nem vi, nunca usei, tá? O máximo que eu já usei foi a 16, e já explico pra vocês também o porquê. Então, eu indico pra vocês que vocês tenham várias agulhas, é claro, né? Porque elas quebram, elas perdem também, a pontinha dela vai desgastando com o tempo. Então, se vocês não trocarem, ela acaba estragando o tecido. Então, tem vida útil, poliane? Sim, tem vida útil. Quanto tempo? Depende. Depende o que você tá costurando, depende se ela bater. Às vezes, você acabou de trocar, mas ela bateu do lado do calcador, e aí ela ficou assim com... ficou com uma beiradinha, sabe? Meio pegando. Então, ela já vai começar a atrapalhar ali o seu tecido. Ela machuca o tecido. O que seria machucar o tecido? É uma expressão polianês de falar. É quando a agulha entra e ela puxa um fiozinho na horizontal. Então, você tá costurando e o fio puxa. Quando que acontece muito isso? Quando você usa uma agulha muito grossa, por exemplo, num tecido muito fino. Se você usar uma agulha 14 ou 16 num cetim, vai acontecer isso. Mas, se você usar uma agulha 9 e ela também estiver danificada, também vai acontecer isso. Então, por isso que é importante você sempre trocar isso a agulha, tá? Viu que testa no retalho? Viu que não tá muito bonitinho o ponto? Troca a agulha. Às vezes, é só trocar a agulha que já se resolve. Mas, agora, vamos pra parte importante. Quais numerações usar? Como eu falei pra vocês, não vamos se atentar nesse 20 e 20, nesse 20 e 26. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai encontrar essas numerações, né? Nem todo mundo vai comprar uma agulha original que tenha essa família, né? Então, a gente vai se atentar somente no barra e o número da agulha. Agulhas finas. 9 até 11. Seria 9 a 10, 11. Para tecidos bem finos. Quanto mais baixa a numeração, mais fina é a agulha. Então, se você for costurar um musseline, o que seria um musseline? Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó. Essa camisa, por exemplo, é de musseline. É um tecido bem fininho. Parece um voal, né? Então, se você vai costurar um tecido como musseline ou cetim, seda, tecidos bem fininhos, use uma agulha 9. O máximo, uma 11. Se você vai fazer uma parte aqui de acabamento, por exemplo, essa parte aqui, ó, que eu tive que rebater. Então, eu dobrei aqui, tinha três camadas. Aqui eu posso até usar uma 11. Mas, na parte da junção ali do tecido, use uma agulha 9, bem fininha. Porque senão ela vai fazer isso que eu falei pra vocês. Ela vai entrar na agulha. Além de deixar o buraco ali, né? Que vai ficar feio. Ela vai entrar e ela vai puxar fiozinhos na horizontal. Por exemplo, se vocês estivessem costurando nessa direção, você ia descer costurando, ela ia puxar alguns fiozinhos na horizontal. Por quê? Porque a agulha estaria muito grossa. Então, usem agulha 9 até a 11, no máximo, tá? Então, musseline, cetim, seda, qualquer tecido que seja bem fininho, usem aí uma agulha 9, uma agulha 11, tá? Não mais que isso, senão não vai ficar tão bonito aí a sua costura. Depois, vamos passar aí pra nossa agulha universal, que seria, né? Que é a que a gente mais usa para tecidos planos. Como eu já falei, tecidos planos são tecidos que não têm elasticidade. Outro detalhe. Essas numerações vão variar tanto para os tecidos de elasticidade como os que não têm. Por exemplo, a gente falou do cetim. O cetim é fino, mas não tem elasticidade. Se a gente fosse costurar, por exemplo, um liganete, um liganete ou uma malha fria, aí a gente poderia usar também uma agulha 9, mas aí teria que ser a ponta bola, certo? Então, primeiro a gente vai falar dos tecidos planos. Então, a gente já falou do cetim, agulha 9 e 11, né? Pra cetim e musseline. E agora, a nossa agulha 14. A 12, a 14. Quanto que eu uso? Eu uso geralmente em Oxford, tricoline, viscose, cambraia, tecidos pra camisaria. Esse jeans aqui, que é bem fininho, eu usaria uma 14 tranquilamente. Porque a 14, ela não vai ficar muito fina a ponto de quebrar, tá? Ela vai conseguir até fazer uma barra. No caso aqui, ó, a barrinha do jeans, daria pra fazer com uma 14 tranquilamente. Mas ela também não vai ser tão grossa a ponto de estragar ali o seu tecido. Porque se você usar uma agulha também muito grossa no tricoline, fica marcado, tá? Fica o buraco. Então, se você vai costurar um tricoline aí, eu indico que vocês usem um Oxford, um jeans fininho, que vocês usem aí uma 14. É a agulha que eu mais uso aqui. Então, 14, quando vocês forem comprar, compre várias dela. Vocês podem imaginar assim, ah, mas a 9 deve ser a que mais quebra, porque ela é fininha. Não, gente. Porque quando a gente usa a 9, a gente usa em tecidos bem finos. Então, a tendência é que ela não quebre tanto. A que mais quebra, a que eu mais preciso trocar aqui, geralmente, é a 14. E depois, a gente tem as nossas agulhas mais grossas. A 16, a 18, e como eu falei pra vocês, a 21, né? Que eu não uso. Eu não uso agulha 18 e 21 na máquina doméstica. Por quê? Porque, primeiro, que eu não costuro tecidos muito grossos na máquina doméstica. Eu acho que judia da máquina. Acho que não há necessidade. Como eu tenho uma máquina industrial, então, eu uso, geralmente, as agulhas mais grossas, os tecidos grossos na industrial. Pra que a gente usaria, por exemplo, uma agulha 18, né? Pra costurar um couro. A gente vai costurar um couro numa máquina doméstica? A gente vai costurar um couro na nossa mini máquina? Não, né, gente? A gente já até testou alguns tecidos grossos. Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem ver, testando a mini máquina. Ela aguenta. Mas ela aguenta não significa que ela vai costurar. Vocês podem estar quebrando a máquina de vocês. É isso que eu falei. Então, numerações muito altas podem danificar a sua máquina. Não é que a agulha vai danificar. O problema é que você vai colocar uma agulha 18 e vai achar que a sua máquina se transformou numa máquina industrial. E não é isso. Então, tomem muito cuidado com isso. Poliane, então, eu não posso usar esse tipo de agulha nas minhas máquinas? Pode. Se vocês tiverem uma máquina mais forte ou, então, dessas mais antigas. Como, por exemplo, aquela ali, ó. Essa maquininha aqui, eu costumo dizer que ela costura até tijolo, gente. Ela costura tudo. Aquelas máquinas mais antigas, sim. Pode colocar aí uma agulha 18 tranquilamente que ela vai costurar. Mas nas nossas máquinas aqui mais delicadas, eu não indico. Então, a gente usaria aí o máximo a 16. Pra que que serviria a 16? Pra uma sarja, pra um brim, pra um jeans, tá? Já seria suficiente. O que que acontece se eu colocar uma agulha 16 na mini máquina, por exemplo? Isso que eu falei pra vocês. Já me perguntaram. Ah, e qual agulha eu uso na mini máquina? Não é assim. A gente não escolhe agulha para a máquina. A gente escolhe agulha pro tipo de serviço, para o tipo de tecido que a gente vai usar. Certo? Então, se você colocar uma agulha... Vamos colocar aí uma 18, que é mais forte ainda. Você coloca agulha 18 na mini máquina e fala, agora ela vai costurar. Porque a agulha não vai quebrar. A agulha não vai quebrar, realmente. Mas ela vai entortar. Então, você pode até usar uma agulha grossa. Mas quando você for costurar, a máquina não tem força. Então, ela vai... Ela não vai quebrar a agulha, mas ela vai entortar aquela agulha. Ela não vai costurar do mesmo jeito. E você pode até danificar aí a tua máquina acabar quebrando até mesmo ali a caixa da bobina, tá? Então, não façam isso. Não coloquem uma agulha muito grossa, achando que sua máquina vai virar uma super máquina. Que isso não vai acontecer. Sigam a numeração das agulhas, como eu falei pra vocês. 9 até a 11 para tecidos bem finos, como seda, cetim e outras coisas. 14, universal ali, que a gente vai usar no tricoline, oxford, né? A nossa do dia a dia. E a 16 para a gente usar ali no brim. Agora, a gente vai falar sobre as de malha. A gente vai usar a mesma numeração, só que aí a gente usa a chamada ponta bola. O que seria a ponta bola? Ela tem uma pontinha diferenciada, né? Mais arredondadinha ali. Pra conseguir costurar tecidos com elasticidade. Então, a gente pode usar essa mesma numeração ali, só que na ponta bola. Então, quando vocês forem comprar, vocês vão falar o número e falar também que querem a ponta bola, certo? É, antigamente, eu até tenho uma aqui, elas vinham assim, douradinha. Tá dando pra ver? As agulhas ponta bola eram conhecidas por agulha dourada. Agora, elas não estão mais assim, pelo menos as da Singer, tá? Elas têm somente uma faixinha. Eu vou pegar uma aqui, eu não tenho com a faixinha amarela, mas... Estão vendo que essa aqui ela é vermelha? Estão vendo que essa aqui ela é vermelha com uma faixinha roxinha. Então, a ponta bola, ela vai ter uma faixinha amarela, tá? E daí, ela vai ter a numeração igual eu expliquei. Vai ter ali a 9, 12, 14... Então, se vocês vão costurar um tecido elástico fino, bem fininho... Use uma agulha 9. Vai costurar aí uma viscolaicra? Já pode usar até uma 14. Vou costurar um moletom, Poliane. Então, usa uma 16. Porque o moletom é um tecido elástico, né? Ele tem elasticidade, mas ele é grosso. Então, vocês vão usar uma ponta bola 16, certo? Outra coisa que muita gente não sabe... E quando a gente vai comprar, principalmente em lojinhas assim no interior, eles querem nos enganar. Quando a gente vai comprar a nossa agulha dupla? Poliane, a agulha dupla tem numeração? Sim, gente! A agulha dupla tem numeração também. Além de numeração, ela tem larguras. Eu falo isso porque quando eu comprei, eu já mostrei pra vocês, né? O meu kit... Deixa eu pegar as três aqui. No meu kit, ela veio em três larguras. O que seria largura? Largura não é a grossura da agulha, tá? Vou mostrar pra vocês. Estão vendo? Vocês conseguem ver que uma é mais larga que a outra? Essa aqui, por exemplo, ela consegue passar dentro dessa aqui, ó. Tá? Então, ela veio à distância de uma agulha pra outra. Essa aqui é a quatro milímetros, três milímetros e dois milímetros. Então, é uma coisa que quando vocês vão comprar, às vezes, eles falam que não tem. Gente, sim, tem. Tem a de quatro, tem a de dois e meio. Eu já vi também. E elas também têm numeração. Então, vocês vão comprar. Essa aqui, por exemplo, é uma onze. Esse joguinho é onze. Mas se a gente fosse costurar um tecido mais grosso, a gente poderia usar uma quatorze. Então, elas têm numeração também, tá? Então, quando vocês forem comprar, perguntem pela largura, que seria a distância, né, de uma agulha na outra, e a numeração. Se o vendedor falar pra vocês, não, não tem. Só tem assim. Ela é padrão. Mentira, gente. Vou deixar uma foto aqui, ó. Uma cartelinha da Singer, provando pra vocês que sim, tem numeração. Mas, como eu te falei, às vezes a nossa realidade é outra. E onde a gente costuma comprar, não tem. Porque aqui onde eu compro mesmo, essa aqui, tá? Vocês sempre perguntam onde que eu compro minhas coisas. Eu compro tudo pelo aplicativo, tá? Tudo pelo Mercado Livre, Shopee. Porque eu moro no interior, como eu já falei, e aqui não tem. A gente não encontra numeração diferenciada. Não encontra os calcadores. Não encontra fio de elanca. Tudo que eu mostro aqui pra vocês, gente, eu compro por aplicativos. Porque aqui também não tem, tá? Até tecido aqui é difícil de comprar. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Só pra gente finalizar aqui essa parte das agulhas. Do mesmo jeito que se você usar uma agulha muito grossa, num tecido fino, ele vai esgarçar ali o tecido, vai machucar o tecido, né? Vai costurar, mas vai ficar feio. Se você usar uma agulha muito fina, por exemplo, você usa uma agulha 9 e costura um moletom. Ah, vai quebrar a poliane? Não, nem sempre ela vai quebrar. Se for uma agulha boa, novinha, pode ser que ela costure, né? Ela comece a costurar. Mas ela vai pular pontos. Então, se você tá costurando aí e percebeu que a sua costura tá pulando pontos, pode ser que a sua agulha esteja muito fina. Atentem a esses detalhes. E por último, mas não menos importante, essas regras de agulhas servem para todas as máquinas, gente. Não só pra doméstica. Então, se você tem aí uma overlock, ela tem numeração. Tem gente que acha que não, que é uma agulha só e pronto. Às vezes, se você tá costurando aí no overlock, começa a pular ponto. Por quê? Porque a tua agulha tá fina. Então, prestem atenção nesse detalhe da agulha. Troquem as agulhas de tempos em tempos, tá? Isso aí na doméstica, na galoneira, na overlock, na interlock, na reta. Qualquer máquina que vocês tenham, tem que trocar a agulha de acordo com o trabalho. E às vezes, a gente usa até mais de uma agulha numa única peça. Por exemplo, se eu fosse fazer essa peça aqui no musseline, tá? Costurei ela com a 9, porque era bem fininho. Mas eu fui fazer aqui a parte de cima e quis colocar uma aplicação ou alguma coisa que deixou mais grosso. Ah, eu vou trocar pra uma 14. Por quê? Porque se eu usar a 9, vai quebrar. Então, às vezes, a gente tem que trocar, assim, a agulha durante ali o serviço. Não tem problema. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Mas se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? E não se esqueçam, é claro, de se inscrever no canal pra não perder novas dicas. Se vocês querem ser notificada toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal pra não perder aí nenhuma dica, entre para o grupo VIP no WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição, certo? Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Bom final de semana a todas. E até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto